Olá pessoal, o professor Marcel Alves aqui com vocês. Hoje a gente vai resolver algumas questões do Ensino Fundamental 2. É basicamente uma revisão, tá? Tem muitas questões aqui que são abordadas em provas, como por exemplo a Prova Brasil, tá? A Prova Brasil é uma prova que acontece em todo o Brasil, acontece em algumas etapas. Por exemplo, acontece no Ensino Fundamental 1 ao quinto ano, acontece no Fundamental 2 no nono ano e também no Ensino Médio no terceiro ano, tá? Acontece a cada dois anos, tá? De dois em dois anos, ok? Antes de começar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe com seus amigos, tá? Dê um joinha aí para que ajude cada aluno a ir entendendo um pouco melhor a matemática, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, ó. A questão diz, ó, observe a reta numerada. Aí tem aqui uma reta numerada de 0 a 10. O que a questão pede? Nessa reta numerada, os números representados pelos pontos P e Q são... Então, a gente vai localizar na reta onde é que estão os pontos P e Q. Observe que o P está localizado aqui, ó. E o Q nesse outro ponto aqui. O P, vamos contar. Essa reta, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente já sabe que o ponto P está localizado depois do 7. Só que essa reta foi dividida... Cada espaço desse entre uma unidade, ó, foi dividido em 10 partes, né? Então, cada uma dessas vai valer um décimo, tá? Então, eu poderia chegar aqui, ó, 7, ó, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Observe que ela está exatamente no meio entre 7 e 8. Então, 7,5, 7,5, tá? Então, o ponto P, a gente já pode colocar aqui que o ponto P vale 7,5, tá? Agora, vamos localizar o ponto Q. O ponto Q está localizado depois do 9. Então, a gente vai contar de novo, ó, 9,1, 9,2. Aqui, o pontinho aqui, ó. Então, o ponto Q vai ser 9,2. Aí, a gente observa as alternativas que têm esses valores. 7,5, tá? E 9,2 está exatamente na letra D, ok? Vamos agora para a questão número 2. O que é que diz a questão número 2? Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida, tá? Então, aqui está a reta. Cada segmento deles está dividido na mesma medida. Aí, a gente vai localizar o quê? O que a questão fala aqui, ó. Qual é o ponto que melhor representa a localização do número, ó, 5 quartos nessa reta? Pessoal, aí você olha na reta. Na reta não tem fração. Esse número aqui, a forma dele de representação está como fração. Mas, aqui na reta numérica, todos os números estão em decimal. O que você faz, então? Você pega o 5. 5 quartos é uma fração que é 5 dividido para 4. Então, eu vou pegar 5 e vou dividir para 4. Aí, eu vou localizar esse valor na reta numérica. Então, 5 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Aí, o que a gente faz? 5 menos 4 dá 1. 1 não divide para 4, né? Porque é menor do que 4. O que a gente faz? A gente acrescenta um zero e coloca uma vírgula aqui no quociente. Aí, fica 10 dividido para 4. E 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Eu coloco 8 aqui e aí eu faço a continha de novo. 10 menos 8 dá 2. 2 não divide para 4. A gente pode acrescentar um zero aqui. Não precisa colocar vírgula aqui mais. Aí, fica 20 dividido para 4, que dá 5. 5 vezes 4 dá 20 para 20. Nada. Então, 5,4, pessoal, é o mesmo que 1,25. Então, a gente vem na reta numérica agora e localiza onde é que está 1,25. Então, cada espaçozinho desse aqui, cada intervalo desse aqui, vale 0,2. Desce, então, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aqui é um ponto. Aqui, 1,2. Só que aqui é 1,25. Então, um pouquinho maior do que 1,2. Então, 1,25 está justamente aqui, que é o ponto L, tá certo? Então, letra B é o que representa o ponto L, tá bom? Vamos agora à questão número 3. Bastante questões aqui de reta numérica, localização de pontos na reta numérica. Observe a reta numérica abaixo. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? O ponto P está localizado aqui. Aí, essa reta está numerada de 5 até 6. Vamos entender aqui, então, como é que ela está funcionando. Se a gente pensar que cada um desse aqui vale 1 décimo, então, 5,1, 5,2, 5,3. 5,4 aqui, 5,5, 5,6. Então, esse ponto P corresponde a 5,6, que é a alternativa letra C. Então, aqui, 5,6, tá bom? Agora, vamos para a questão número 4, a questão da Prova Brasil. Lembra que eu falei lá no início, Prova Brasil? Está aí uma questão da Prova Brasil. O que é que diz essa questão? A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que corresponde a números racionais. E foram posicionadas na reta numerada do conjunto dos racionais. Desculpa aí a leitura aqui, ficou um pouco confusa. Vou ler de novo. A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que correspondem a números racionais. E foram posicionados na reta numerada do conjunto dos números racionais. E aí, ele quer o que na questão? Os valores atribuídos a P e Q, conforme suas posições na reta numerada, numérica abaixo, são ponto P e ponto Q. Observe que aqui, ó, é menos 0,5. Como é que a gente localiza agora? Vamos pensar, se aqui é menos 0,5, vamos pensar, se aqui for menos 0,5, aqui vai reduzindo, né? Porque quando a gente vai para a direita da reta, vai aumentando, né? Para a esquerda, vai diminuindo. Então, menos 0,5, aqui já é menos 0,4, aqui seria menos 0,3, esse ponto aqui. E aqui, né? Menos 0,2. Por quê? Porque o zero está aqui na frente, ó. Aqui já é menos 0,1 e aqui é o zero. Então, o ponto P corresponde a menos 0,3 e o ponto Q corresponde a menos 0,2. Qual é a alternativa que tem essa questão? Vamos localizar. Letra B. Não é isso? Então, tá aí. Vamos agora para a questão número 5. Vamos ler, então, a questão número 5. De uma turma com 20 estudantes, 9 são meninas. A fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de estudantes dessa turma é... Então, pessoal, veja só. São 9 meninas e tem 20 estudantes, né? Estudantes aí entre homens e mulheres e tem 9 meninas, né? Aí, ele quer a fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de estudantes, tá? Total de estudantes. Então, pessoal, veja só. A gente tem que seguir a ordem que ele fala, ó. A fração que representa as meninas, que são 9, em relação ao total de estudantes. Então, o total vai ficar no denominador, ó, que são 20. Então, 9 meninas em relação ao total, que são 20. Então, 9 sobre 20, tá? Então, bem tranquila a questão. Alternativa letra D, né? 9 sobre 20. Nem precisa simplificar e também não dá para simplificar, né? Porque 9 e 20 são números que não dá para simplificar pelo mesmo número, tá certo? Então, vamos agora à questão número 6. O que é que diz aqui, ó? Miriam vende doces no trabalho. Em um dia, ela levou 30 doces e vendeu 25. Então, veja só. Ela levou 30. Então, esse é o total. Desses 30, ela conseguiu vender 25. Vamos ver a pergunta. Qual é a fração que representa a razão? Razão em matemática, pessoal, é divisão, tá? Então, qual é a fração que representa a divisão entre a quantidade vendida, ó? Então, quantidade vendida e o total de doces. Então, pessoal, veja só. A razão entre o total vendido e a quantidade doce. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vendeu 25 de um total de 30. Cuidado com a ordem. Como aqui ele falou que a razão entre quantidade vendida e total vai ser 25 sobre 30. Se ele pedisse a razão entre o total de doces e a quantidade vendida, seria 30 sobre 25. Então, fica atento a isso. Tá bom? Aí, a gente olha nas alternativas, ó. Tem 25 sobre 30 na letra B. Essa questão, pessoal, poderia também ser simplificada, ó. Eu posso simplificar tudo por 5, ó. Simplificar é eu tornar essa fração uma fração irredutível. Então, a gente consegue reduzir ela aqui. Eu consigo dividir por 5 o numerador e o denominador. Então, vai ficar como? 25 dividido por 5 dá 5 e 30 dividido por 5 dá 6. No caso, se não tivesse nas alternativas 25 sobre 30, poderia ter 5 sobre 6. Essas frações aqui, 5 sextos e 25 sobre 30, são chamadas frações equivalentes. Tá certo? Mas aqui já tinha a resposta e não precisou nem a gente simplificar. Só simplifiquei aqui para você entender melhor se caso precisar simplificar. Tá certo? Agora, vamos à questão número 7. Questão número 7, o que é que diz aqui? Compare as frações abaixo usando o símbolo, né? Maior que ou menor que. Esse símbolo aqui, ó, é chamado maior... Maior que... E esse símbolo aqui é chamado menor que. Vamos lá. A gente quer comparar essas frações aqui. Então, letra A, o que é que diz aqui? Um nono e três nonos. Pessoal, quando a gente quer comparar frações, a gente tem que observar os denominadores. Denominador é o nono que fica embaixo, ó. Esse aqui é o denominador, ó. Então, observe que os denominadores aqui são iguais. Então, para a gente comparar frações, a gente precisa que os denominadores fiquem iguais. Quando os denominadores são iguais, basta você olhar o numerador. Se o numerador é o mesmo, tá? Quanto maior for o numerador, a fração vai ser maior. Se o numerador for menor, então a fração vai ser menor. Então, observando aqui, ó. Quem é o numerador? Aqui é 1 e aqui é 3. Como os denominadores são iguais, então 1 é menor do que 3. Então, vai ficar 1 nono é menor do que 3 nonos. Então, o símbolo é esse aqui, ó. Menor. Tá bom? Vamos praticar. Mesma coisa, ó. Todas as frações aqui, ó. Observe que tem o mesmo denominador. Então, 8 quinzeavos, 7 quinzeavos. 8 é maior que 7. Então, 8 quinzeavos é maior do que 7 quinzeavos. Então, o símbolo é esse, ó. Maior. 1 meio, 4 meios, né? 1 sobre 2, 4 sobre 2. Mesmo denominador, 1 é menor que 4. Então, o símbolo é esse, ó. Ou seja, 1 meio é menor do que 4 meios. 24 sobre 5 e 38 sobre 5. Qual é o numerador maior? 38. Então, 24 é menor. Então, vai ficar assim, ó. 24 quintos é menor do que 38 quintos. Na próxima, ó. Letra E. 5 quartos, 7 quartos. 5 é menor que 7. Então, ó. 5 quartos é menor que 7 quartos. Ok? E o que diz a questão número 8, ó? Efetua as operações com as frações abaixo. Então, ó. Observe que as frações aqui, a gente vai somar, são frações que têm denominadores diferentes, ó. 3 décimos mais 2 quintos, ó. Todos aqui são denominadores diferentes. O que a gente faz, pessoal? Eu vou fazer essa questão usando duas regras. Uma vai ser tirando o MMC e outra vai ser de forma mais direta. Aí você vê o que você entender melhor para seguir, tá bom? Então, essa primeira eu vou tirar o MMC. Para somar frações, pessoal, eu preciso que as frações tenham o mesmo denominador, tá? Que aí eu vou tornar as frações uma fração equivalente, vai ficar mais fácil. Como aqui os denominadores estão diferentes, eu vou transformar esses denominadores em um único denominador. Então, ó, eu vou pegar 10 e 5 e vamos fatorá-los, ó. Como é que fatora? A gente vai dividir pelos números primos. Quem são os números primos, pessoal? Os números primos são os números, por exemplo, 2, 3, 5, 7 e por aí segue. Então, eu vou começar aqui por 2, porque 10 divide por 2. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5. O 5 não divide por 2 exato, eu vou repeti-lo. Aí eu vou dividir por 5 agora. Por quê? Porque não pode por 3, porque o 5 não divide por 3 exato, tá bom? Então, 5 dividido para 5 dá 1 e 5 dividido para 5 também dá 1. Quando é que a gente para? Quando aqui, ó, embaixo fica 1, tá? E aí eu vou multiplicar esses fatores aqui. 2 vezes 5. E 2 vezes 5 são 10. Pronto. Agora eu tenho que esses denominadores aqui se transformaram em 10. Aí eu vou colocar aqui, ó. 10 aqui embaixo, mais 10 aqui de novo, ó. Essa fração aqui eu coloquei denominador 10 e essa aqui também vai ficar com denominador 10. Qual é o próximo passo agora? Eu vou pegar esse 10, dividir por 10 e o resultado multiplicar por 3. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, a fração 3 décimos é equivalente a 3 décimos. Aqui não mudou porque o denominador já era 10. Mas, vamos para outra. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Ó, 10 dividido por 5, desculpa aí, viu? 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, observe que agora os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, o que a gente faz? Repete esse denominador e soma os numeradores. 3 mais 4 dá 7. Então, essa fração 3 décimos mais 2 quintos é equivalente a 7 décimos. Cuidado, viu? Muita gente faz assim, ó. 10 mais 5 dá 15. 3 mais 2 dá 5. Está errado, viu? Então, essa é a forma correta de fazer, ok? Essa outra questão aqui eu vou fazer de forma diferente, de uma maneira mais direta. É bem tranquilo. É uma forma direta de resolver frações sem usar MMC. Como? Observe. Eu vou multiplicar os denominadores. Quando os denominadores são diferentes, eu vou multiplicar. Então, 3 vezes 12. Então, 3 vezes 12 dá 36. Eu coloco 36 aqui. E aí, eu multiplico aqui, cruzando, ó. 1 vezes 12 dá 12. E agora, ó. Aqui o sinal é mais. Eu coloco aqui mais. E aí, eu multiplico. 3 vezes 5 dá 15. E agora, é só somar os numeradores, ó. Eu vou repetir o 36 e vou somar. 12 mais 15 vai dar 27. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando a gente faz a fração dessa forma aqui, no final, a gente vai precisar simplificar, tá? Então, nesse caso aqui, sempre a gente vai simplificar. E 27 e 36 dá para simplificar tudo por 3 ou por 9 também. Eu vou simplificar por 3, tá? Vou por 9. Vou por 9 direto. Se eu dividir aqui por 9, aqui também eu preciso dividir por 9. Aí, vai ficar assim, ó. 27 dividido por 9 dá 3. E 36 dividido por 9 dá 4. Então, essa fração aqui é equivalente a o quê? A 3 quartos. Então, 1 terço mais 5 dozeavos é equivalente a 3 quartos, ok? Essa outra aqui eu vou fazer da mesma forma, ó. Então, olha aí se você já aprendeu. Se você já entendeu essa, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer essa e depois volta para conferir o resultado, tá bom? Então, ó. 3 vezes 10, 30. Aí, eu multiplico aqui cruzando, ó. Sempre começando aqui, ó. Por o primeiro número, tá? 2 vezes 10, 20. Qual é o sinal? Menos. Eu coloco aqui, ó. Cuidado, tem que colocar o sinal. 3 vezes 4, 12. E agora, repete o 30. Eu vou fazer a conta. 20 menos 12 dá 8. Tá vendo, ó? Sempre vai precisar simplificar. Quando a gente faz usando o MMC, o resultado já sai direto. Não precisa simplificar. Mas, quando a gente faz dessa forma, precisa simplificar no final, tá bom? Vamos dividir isso aqui. Por quanto? Dá simplificar. Dá para dividir tudo por 2, né? Então, ó. 8 dividido por 2 e 30 dividido por 2. Vamos ver quanto fica. 30 dividido por 2 dá 15. E 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, 2 terços menos 4 décimos é equivalente a 4 sobre 15. Ou 4 quinzeavos, ok? Então, tá aí. Se gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Não te custa nada, tá? E compartilha com seus amigos, tá bom? Um abraço. Até mais. 一些. E aí Obrigado.